No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer apenas um bloco de One Piece E no final a gente vai tirar um super PVP pra ver quem foi o grande vencedor Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar One Piece Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio valendo em 3, 1, 2 E agora com o Jipinho E um super mega dipero Conseguiram, galera? Então bora chegar em 4 mil likes agora Fica o vídeo que tá muito legal e muito quente, viu? Divertido! Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo E hoje, depois de muito tempo, estamos aqui novamente com apenas um bloco de One Piece Então já clica no botão de gostei pra gente bater quantos likes, Jipinho? Vamos bater 4 mil likes, vai, ouvir Vai, galera, então 4 mil likes pra sair mais vídeos de One Piece aqui no canal, beleza? E bom, amigos, a gente vai meio que ter que jogar junto Mas no final do vídeo a gente vai fazer meio que uma competição, tá bom? É, tudo bem Ó, o Jipinho não tava nos últimos um bloco Mas, tipo assim, se você criar um baúzinho Eu e o Trevor não podemos mexer no seu baú, tá ligado, mano? Privacidade É, mas assim o Wolf mexe, tá? Eu! É Então eu vou mexendo do Wolf, beleza? Não, não, ó, complou, complou E aí, Jipinho, você pode guardar frutas que vier aqui no bloco Pro PVP final, beleza, mano? Fechou, fechou Mas, amigos, eu comecei com uma coisa diferente, mano Ah, o quê? Eu tenho uma smile Come ela, então Deixa eu ver Ah, acho que tem... Gruen Dá! Ah, minha goma, dá minha goma Valeu Não, não Mas ele pegou uma goma Ó, você, ninguém vai ter, então, né? Não, 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 é minha, tá fazendo comigo Joga, Trevor, joga no Void, Trevor, joga no Void Não, não, não Trevor, Trevor, eu prometo Se você jogar no Void, eu vou atrás do seu baú, eu prometo Joga, Trevor Eu prometo, eu prometo Não Trevor, joga, é só... É pra dropar É pra dropar no bloco, eu juro, mano Não, 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 não Não, não Tá bom Vai começar, sim, né? Vai começar O impostor Vai começar Não, sai fora Meu cabelo não cai, mano Sabe por que eu não caio? Vai, eu quero ver que vocês descobrem, vai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Por que você tá usando no shit? O colar do Mihawk, é anti-knockback Não, cara, não cai, mano Não, 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 não Eu vou atirar pra não ser inimiguinho do vídeo Ah Parem que deve derrubar aqui Caralho Cadê eu? Cadê eu? Calma 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 Geralmente é culpa do office Mano Minha, mano Minha Pega esses blocos aí, desprocessa, por favor Eu tô colocando Não, não dá pra quebrar isso Os cara não consegue Os cara não conseguem Os cara não conseguem ficar, vim, vim, vim O bloco vai pra ti, lembra? Então vai, quebre para mim, vai, Trevor Quebre para mim, vai Não, o bloco vai pra você Quebre Que? Eu quero pegar uma fruta, mano Ah, tem que criar uma personagem Pode começar, pode começar a quebrar já? Ele perdeu a fita Pra que derrubou? Eu tô cheio de bloco Você não quebra Você não quebra Eu tava querendo meu personagem Não, não bota bloco Não, demora pra criar personagem Meu Deus, demora, off Pronto Vou criar meu personagem, ó Pirata Humano Espada cheia Pronto Pronto Agora eu quero ver todo mundo me bater também Vai Ai 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 Mó paz aqui Por que? Mó paz aqui, gente Por que? Tenta eu bater Ah Tu é Tá bom O que que você tinha feito? 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 A Ramalho Mano, cê aqui Pera, 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 pera Sapling, sapling não, não se bate, não se bate ó Não, mas tu vai colocar sapling aqui? Não, não, vamos guardar Não, não me bate Eu tô com uma sapling no inventário, mano Sério, senão a gente não vai sair do lugar, gente Oh, não me derrota, hein Se me derrotar é derrubar todo mundo Oh, oh, é pra gente sair do lugar, mano Vai, vai, vai Tava com o Miami, acharam... Cheguei com o Miami quietinho ali, tá? Vou expandir nossa ilha, ó, paz. Paz na ilha, tá bom? Até quando vai durar essa paz? É, não sei não. Até eu vou poder roubar alguém. Eu, porque eu vou construir, tá? Quietinho, ó. De boia, de boia, ó. Paz, paz na ilha. O que você tá comendo aí, quietinho, Trevor? O que você tá comendo aí? Você acha que eu não tô vendo, né? Não, 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 Chora, ô. Chora! Quando foi a Miami? Mas não fui eu, foi o Offer. Agora vou ter que derrubar todo mundo. Não, não, eu tô com o Sabre. Não, 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 não. Eu tô com o Sabre, eu tô com o Sabre. Pode me derrubar, pode me derrubar. Vou plantar, vou plantar, senão a gente não vai sair daqui. A gente não vai sair daqui, mano. E qual que é? Vixe, não é esse. E qual que era, Pedro? Nem, vixe. Esqueci. Era mero, mero, velho. Nem ia fazer nada. É esse daqui, tá? Vamos continuar. Vamos responder essa aí, senão a gente não vai sair daqui nunca, galera. Na moral. Era mero, mero. Ó, galera. Todo mundo tem a sua árvore de fruta. E a minha é essa aqui, né? A minha... Não, essa é a minha... Não, a sua é aquela ali, ô, filho. Não, essa é a minha, mano. Vai, vai pra sua. Vai pra sua, vai. Qual é a minha? Não, aquela ali, ô. É essa, né? Ó, ó. Você tá roubando a minha árvore. Essa árvore é minha, ô, que me lotei ela, ô. Você fora, ó. E vou criar meu baúzinho. A partir de agora, ninguém pode olhar meu baú, tá bom? Não, tudo bem, tudo bem. Tá bom, tá bom. Então tá, cuidado com o baú dos outros, hein, gente. Você acha que eu não vi você comendo uma hana-hana? Eu! Tu! Eu! Tu, merda! Cara, mano. Você acha que eu vou comer uma hana-hana e quebrar você, Shekiru? Calma aí, mano. Sai fora! É o cara, mano. Você acha que eu ia fazer isso com você, Shekiru? Sai! Toma, chama, 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 chama. Por quê? Fiz baú, fiz baú, fiz baú, fiz baú. Não fez baúzinho ainda? Não fez baúzinho ainda? Não fez... Ai? Tão pezão. Só... Ah, eu tremo com a hana-hana. Mano, isso é de cima a hana-hana. Ô, Shekiru, essa é minha hana-hana. Calma a árvore do Shekiru. Nossa, os cara acabaram com a minha hana-hana. Shekiru quebrou minha hana-hana. Quem quebrou minha hana-hana tudo? Eu acho que foi o pezão que eu joguei. Foi você. Nossa, vou quebrar a hana-hana. Não, foi o da hana-hana. Não, quebra, quebra, vem cá, Shekiru. Nossa, os cara acabaram com a hana-hana. Eu comi sua árvore. Você fez o quê? Eu comi a bakubaku e daí eu comi sua árvore. Ó, mano. Ah, mano. De graça, assim. De graça. De graça, assim. Tipo, toma, toma, tá legal. Sai, Trevor. Não, sai fora. De graça, assim, Shekiru. De graça. Shekiru, se ligue-tando. Se ligue-tando. Que que foi? Nada, não. Nada, não. Tô normal, mano. Saca, pô. E em mim, não, não. O time vai sair voando. Os caras não conseguem. Os caras não conseguem, mano. Não, não. Você comeu uma bomba. Tá, tá, ó, tem, 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 tem arvorezinha aqui, ó. Não é nada de estruir. Eu não tenho seplem, mano. E aí? Eu ganhei um, você não ganha? Eu também não tenho, não. Ah, então, calma aí, eu vou pegar minha seplem quietinha aqui, ó. Em paz, em paz, ó. Tô de boa, quietinho. Pegou? Pegou? Ainda não. Pegou? 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 Mas ainda não, mano, não vem seplem, mano. Não vem seplem. Ah, mano. Ah, mano. E aí, tio? Que que você tá aqui, Luchero? Ele tá rindo de mim ainda, mano. Por que que o Bunny Bunny tá de novo aqui, mano? É porque se você perceber que o... Ah! Mano, se tiver explodindo o meu baú... Não, explodiu o baú. Ah, off. Ah, off. Ah, off. E explodiu o dele também. Explodiu o do off também. Aí não, off. Mas não caiu, mas não caiu, mas não caiu. Não caiu, tá? Mano, explodiu todos os baúes, menos o meu. E ainda... Explodiu o dele. Não, não, não. Não, não, não. Explodiu o meu. Nada disso. Pode ficar... Ó, senão é baú... Nossa, chega. Ah, mano. Como que o meu explodiu se eu joguei pra lá, mano? Como que você fez isso, off? Não, é minha. Não, não, não. Como que você fez isso, off? Mano, eu tava aqui. Eu joguei ali a coisa da bomba. E como que veio pra cá? Porque ela não tira só uma vez. Ah. É, vai. Vai lá, vai. Fazer um mal pros outros aí. Pera, mas sobrou a fruta puxará? Nossa, sobrou. Nossa. Só não pode pegar nada aí, não. Pera, então só eu que saí perdendo? Aham. Ah, que paia. E vou descer a moeda, por cima, ó. Que paia, mano. Ó, agora sim. Paz, ó. Cada um tem sua árvore. Vou fazer meu baúzinho quieto. Ó, é, não vai destruir tudo de novo. Não, não. Justiça, tudo justo. Foi sem querer, foi sem querer. Não. Xará. Ó, Xará, Xará. Xará, Xará. Xará sim. Eu vou usar a fruta da topeira e vou quebrar a tua árvore, mano. Eu vou destruir tua árvore. Parou. Eu não sei como é que tira isso aí, não, tá bom? Ah, mano. Saiu, saiu, saiu. Nossa. Eu vou acabar com o Xará, mano. O que que tinha, eu tinha aqui que ele tinha feito? Ah, sabe aquela puta que deixa preso lá? Tipo, nossa senhora. O cara já tinha a fruta. Eu esqueci que eu tinha a fruta. Eu esqueci, não é. O mago-mago. O mago-mago. O mago-mago. Ai, Trevor, o cara é maluco. Você vai comer mago-mago agora? Não, agora não. Eu vou guardar pro PVP final, né? Ah, tá. Eu pensei que você ia destruir toda a nossa ilha de novo. Não, eu vou guardar. É igual antes, né? Vai de diamante agora. Ai, eu fico aqui, ó. Pronto. Ninguém consegue me enfrentar agora. Boa, boa. Fruta do diamante. Você tá de Dima? Eu tô de Dima. Eu tô full Dima agora. Não, minha fruta caiu. Eu queria. Ah, mano. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora daqui. Sai daqui. Eu não tô aqui, não é que me... Ah, Xará, Xará, sai daqui. Boa, Xará, boa, Xará. Boa, Xará. Deixa ali, deixa ali, Xará. Deixa ali, Xará. Não dá pra deixar. Era tão o que não que veio. Não, sai fora, mano. É bom, né? É bom. Sai, sai. Sai, Trevor. Vai, vai, foca ele, foca ele, Xará. Sai, sai. Foca ele, Xará. Mano, mano, eu vou usar fruta. Eu vou usar banheiro da fruta. Eu vou usar banheiro da fruta. Você já tá usando. Eu vou usar banheiro da fruta. Vou usar mais ainda. Você já tá usando. Vou usar mais ainda. Mano, sai fora. Sai, eu vou te prender de novo. Ai, ai, ai. Não. Não prendi. Ah! Não. Vem cá, vem cá. Vem cá. Uma hora vai acabar esse efeito. Você tá preso. Não vai, Relato. Ah, tem um dinossauro. Bring it down os dois contra eu, mano. Sai fora. Você tá com esse diamante chato aí, mano. Sai fora. Vai, deixa o meu demon, mano. Não, vem me matar. Vem na mão, então. Vem na mão. Vem me matar, vem me matar. Vem na mão, toma. Ah, mano, não, 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 não. Ó, o filho, sai fora. Você vai me obrigar. Obrigar o quê, ó? Gastar a fruta. Sai, ó, filho. Sai fora. Sai desse negócio. Você tá preso, mano. Cadê que eu vou pegar esse cara? Você é muito chato, chora. Ai, eu me esponho dele. Dá uma fruta. Dá uma fruta decente. Matou ele. Matou ele. Não, não, não. Sai fora. Sai daqui. Você ainda tá de diamante? Tô tentando ficar de diamante. Agora ele toma aqui. Eu quero que vem aqui. Trevor, 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 Trevor. Ele toma. Boa. Não, mas eu tô vendo, né, galera? Os dois fizeram um complô contra eu, né? Mas ele tá aí, mano. Eu tô aqui na minha raiva. Não. Ai, mano. Que complô o quê, mano? Fizeram muito complô contra eu. Que complô, mano? O que é isso? Que tu tá... Ah, não. Não, não, não. Ah, mano. Ah, não. Nada a ver, mano. É legal. E eu caí junto. Maneiro, né? Nada a ver, mano. Vocês gostaram? Maneiro, né? Divertido, não é? Tem nada a ver isso aí, mano. Gostaram da gravidade? Gostou da porta? Cara tá de gravidade, mano. Eu tava, né? Mori, Deus. Aqui, Xana, sai. Sai, eu tô vendo sua maldade aqui, ó. Mano, onde tava o nosso complô? Mano, os dois... Os dois não eram pra cima de mim juntos. Mas, Vim, você tava de diamante. Vai, daí. Você queria que eu enfrentasse ela sozinho? Sim. Ah, não sou panhaço, não. Sim. Não consegue se mover, hein, mano. Ah, tá ótimo. Nossa, mas pior que você nem tá no negócio. Por que você não tá conseguindo se mover? Não sei, mano. Ah, mano. Eu te ajudo, relaxa. Tá lindo aqui agora. Eu te ajudo, relaxa, Vim. Não se preocupe. Não se preocupe, eu te ajudo. Mano, mano. O quê? Boa, Trevor. Boa, Trevor. Boa, Trevor. Ah, Trevor, mas por que você fez isso, mano? Vocês vão ficar aí agora, por um tempo. Boa, Trevor. Boa, Trevor. Sai, cara. Quando eu vou estragar, você não consegue me atingir, né? O cara virou a pele. Os caras não conseguem. Será que isso aqui perfeito aqui não vai passar, não? Sai, ô. Ele passa, mas demora. Ele passa, mas demora muito. Vai, Trevor, tira essa urna do Xará. Tira essa urna do Xará, mano. Eu tô tentando, mano. Mas como que eu vou tirar a fruta do Xará? Nossa, o Trevor tá estragando toda a ilha. O Trevor tá acabando, cara. Nossa, eu tô estragando. Ah, eu caí, não. Boa, Trevor. Vim, é só tirar? Boa, Trevor. Nossa, jogou muito, mano. Não pode pegar. Eu não tô mudando no Void, sabe? Com o negócio. Como assim? Pronto. Eu vou te ajudar. Calma aí. Eu vou fazer a boa. Tira esse negócio verde aqui, pelo amor. Vou fazer... Ai, ô. Calma aí. Eu vou tentar ajudar os meus amigos. Não, não, não. Calma aí. Help! Help! Fazendo uma limpa aqui. Eu tava até agora limpa. Toma aí, mano. Batu. Não quero também, mano. Então, ó. Pai, gente. Pai, vamos pegar fruta. Que senão a gente vai ficar sem nada no PVP. Mano. Eu tenho que matar o UF uma vez, pelo menos. Por que o UF? Você me matou? Não matei nem uma vez. Matou, veio aqui, veio com o fruto. Eu tava desarmado. Eu tô querendo... Ah, caiu uma augura no Void. Eu tava desarmado. Pena que tenha caído no Void. A maldade do cara. Eu vi lentinho no Brasil. Eu vou atrás de você duas vezes, mano. Eu vou atrás de você duas vezes, mano. Eu vi ali no Brasil do Trevor. Ó, Trevor. Paz. Paz, Tramil. Paz, Tramil. Paz. Paz, beleza? A maldade. Não, ah não, Trevor. Você vai acabar com tudo. Meu Deus, meu jogo tá lagando muito. Ah, não. Relaxa, é só a gente pegar de novo. Ah, não, Trevor. Ah, não. Ah, tá. Você me deixou maluco. Aqui, mano. Mano, meu Deus. Gostou? Ah, mano. Perdeu? Perdeu? Mano, meu Deus tava lagando. Eu fiquei sem entender. Eu olhei pra ele. Perdeu? Ah, não. Como a gente pode ver, a gente não consegue jogar de boa, mano. Não dá pra jogar. Vocês me deixaram maluco. Eu tava tentando pegar fruta. Alguém veio e derrubar, né? Mano, mas não. Preciso, vou. Vou estragar. Preciso, mano. Preciso, você aprendeu a lição. Você e o Xará fizeram um timeio ainda contra ele. E o timeio? Eu tava na minha árvore. Que timeio, o quê? Mano, os dois estavam literalmente indo contra mim com aquela fruta lá, mano. O outro tava com a fruta do diamante, mano. Tá, mas agora, cada um tem o seu baú. Tá com o game rule, tá bom? Então, guardem frutas, porque vão ser as últimas árvores antes do PVP final, tá bom, mano? Então, tá bom. Tá bem, tá bem. Ó, uma Buda. O cara já pegou um monte de coisa. Uma Buda. Ó, não vem me provocar aqui que eu tô com ainda cagura, hein? Tô. O que 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 é? O que que aconteceu? O que eu vou botar no baú dele? Dei a fruta do Chouper pra ele. Eu botei no teu baú. Mexer no meu baú, não? Vou fazer o seguinte. Não, mexer no meu baú, não pode. Essa fruta é boa, essa fruta é boa. Olha só, Chiquinho, que veio pro pai. Joga fora, mano. Ali, ó. É, agora tem game rule. Joga fora. Vou pegar no meu inventáriozinho. Bonitinho. Melhor, né? Eu acho que é melhor deixar no inventário do que no baú, acho. Ah, eu vou guardar aqui, né? Eu não confio muito nos meus amigos, não. É verdade, né? Boa. Porque o ovo vem espiar, meu Deus. Eu. É. Mano, eu tomei muito... Aí ele veio pegar por da counter daí. Eu olhei pra baixo, mano. Tudo pra cima. Não, pra quê, tá ligado? Mano, pra quê? Por quê? Ainda preciso responder? Pra quê? Nada a ver, só. Ainda preciso responder? Por quê? Nada a ver, só. O cara se perdeu, mano. O cara ficou maluco, tá ligado? O cara vem aqui, mano. Eu tava desarmado, o cara vem com a fruta do diamante. Achei que ele era meu amigo, mano. Desarmado. Eu tava, mano. De novo. Olha, eu peguei uma massa. Mano. Esse cara... Não precisa explodir tudo. Eu ainda vou explodir. Não precisa explodir tudo. Eu ainda vou explodir tudo. O cara é o... É a M2? Vem, vem no Robin Loot. Vem no Robin Loot. Ah, mano. Que isso, mano? Que isso, mano? Tá com a fruta do Dragon, ou é, mano? Eu tô com a fruta do Sol, mano. Mano. Nada a ver isso aí, mano. O que o Xeratava, mano? O que aconteceu? O Xeratava só me matou do nada. Olha o que se rodou ali, mano. O Samurai, né? É, o cara que treinava aqui. Quem criou o Samurai aí pra... O que o Trap tá parado? Eu parado? É. Ah, ele tá de topeira, mano. Ah, o Ovo tá invisível. Sai daqui, Ovo. Sai daqui, ó, invisívelzinho. Ah, não! Como? Como eu tô invisível? Como? Não vou falar. O que o Xeratava, mano? Não vou falar. O que o Xeratava, mano? Sai. Tô sem fruta, mano. Sai fora, eu tô... O que o Xeratava, mano? Não sei, mano. Você tem que derrotar ele, mano. O cara tá try hard ali, mano. Ah, Xerat. O que você tá usando, Chiquinho? Não sei. O que você tá usando, mano? É a do som também? Não. Como é que tu só destrói todo mundo? Ah, eu sei. Ele ta com aquilo! Ele ta com aquilo! Toma o comboão. Toma o comboão. Sai fora. Calma. Mano, é que eu tô com medo de usar qualquer fruta e destruir tudo. Sai, sai fora. Ele virou... Eu cuido bem... Eu cuido muito bem das minhas ilhas. Toma o comboão. Toma o comboão. O que você não morre, não? Toma o comboão. Toma o comboão do Axelote. Você não morre, não? Mano, sai... Mano, mano. Eu vou destruir tudo. Chará. Mano, vou destruir tudo. É o Chará. Não, não. Trevor. Trevor não precisa. Trevor não precisa. Eu vi você vindo na minha direção, tá? Trevor, nada a ver. Eu nem gostei em você. Não, Trevor. Não, Trevor. O cara triuma a árvore, mano. Oh, a árvore. Essa árvore é minha, Trevor. Sai fora. Acabou a amizade. Olha esses caras, mano. Os caras não conseguem, mano. Oh, a gente nunca vai conseguir fazer um bloco normal. O cara já comeu outra fruta. O cara já comeu outra fruta. Quem? O Chará, mano. Tá de mini-mini. Sai, Chará. Pare vocês dois. Sai, Chará. Eu não brinhei pra cima do Trevor, ele já sabia. Um minuto de paz. Nossa, mano. A partir do meu dom, a gente fica em paz. Dom. Ah, mano. Agora é de pedir o guerra, né? Não, não, não. A partir do meu dom... Mano! Ele vai ficar fazendo isso. Comeu fruta, faz isso, né? Chega! 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 Eu vou dar barra aqui o ele, mano. Chega! 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 Chega, disse. Chega, chega, chega. Vou dar barra aqui o... Não, não. Sem comando. Sem comando. Vou dar... Deixa eu dar... Deixa eu dar... Foca nele. Cara... Dom. Dom. Cara, espera. Foca nele. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Mano. Mano. Que cara. Derruba ele, Chega. Derruba. Não era nem possível, não era eu não. Derruba ele, será? Derruba. Derruba. Derruba ele. Derruba. 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 Terruba. Fiquei 10 anos pra derrubar ele, mas consegui, mô. Gostou? Agora tem que matar o ovo em 10 vezes agora, né? Deixa eu gastar uma fruta que eu usaria na batalha. Não, só não destrói a ilha, mano. Não, não destrói. Que isso, mano? A merda é de fênix, mano. Ah, sai! Sai, Trevor! Gostou do login? Gostou? Gostou do login? O cara gastou a fruta mais importante, mano. Gostou do login? Beleza. Beleza, fui isolado lá pro Void, tá ligado? E eu ainda morro. É esse daqui? Acabou tudo isso aqui. Sai, Trevor! Eu quero gastar uma... Sai, Trevor! Inimigo do vídeo, sai! Sai, Trevor! Pronto, pronto. Olha, olha. Eu devia ter te matado mais 200 vezes por causa daquilo. Não, Trevor! Inimigo do vídeo! Inimigo do vídeo! Inimigo do vídeo tu vai ver! Inimigo do vídeo! Agora nós mora, né? Quero ver alguém conseguir me pegar agora. Eu só entrei limite. Nunca vou conseguir me pegar. Falou do vídeo pro Ofi? Nunca vão conseguir. Me congelou, Ofi? Cabaco! Onde é que ele foi parar? No Void. Mano, você foi pro Void? Acabar com você. Mano, minha serva já acabou, mano. Mano, fala pra você que a minha também tá acabando. Vocês tem... A minha não acabou, mas eu sumi. Como assim eu sumi, mano? Não sei, eu não tô vendo nada. O cara tá roubando minha árvore. Aí eu matei ele. Pra que, Trevor, mano? Pra que? Você tava roubando minha árvore? Isso aí fora? Nem tava pegando sua árvore. Chega a matar um milhão de vezes. Eu tava na minha ilha, mano! Do meu lado! Não é isso que eu tava vendo ali. Xará! Xará! Você tá na minha ilha, Xará! Você tá na minha ilha, mano! Obrigado pela Ice, mano! É, eu vou ficar voando aqui mesmo. Que daí eu não tenho perigo de cair. Tem razão que ele gastou, Xará! Oi? Tem razão que ele gastou uma fênix, mano! Então! O cara gastou uma fênix de graça, mano! Ah, é melhor que minha sanidade. Tá bonito aí? Tá bonito aí? Que flor é essa, mano? Gostou? E que é isso, Vitor? Tá bonito aí, Xará! Ela falou aí aquela... De dress rossa daquele... Daquela menininha que realava, lembra? Xará! Tô ligado! A princesa lá! É! Tem uma raça dela, esqueci o nome, mano! Tocata! Tocata! Xará! Eu empurrei ele pra baixo, pelo menos... Pra quê, mano? Pra quê, gente? Pra quê? Tá, amigos! Vamos, então, fazer uma arena agora! Porque a gente não consegue ficar vivo, tá ligado? E vamos fazer uma melhor! Gente, por que vocês são assim, mano? Ficam apelando com fruta? Vou... Tem... Barra aqui... Não, não! Não, pode comando! Não, pode comando! Então, sai com essa fruta! Sai com essa fruta! Não, a gente vai fazer arena! Não, calma aí! Então, tira essa frutinha! Tira dele, Xará! Vai! Vai, Xiqui! Não consigo derrotar ele! Vai, Xiqui! Tira essa fruta dele! Vai, vai, vai! Não consigo bater nele! Relaxa! Eu vou fazer areninha! Vou fazer areninha! E bora pro PVP! Vai, galera! Meu Deus! Bom, Xará! Cê vai de mago? Não sei! Cê vai ou não vai? Cê vai ou não vai? Não, não! Ah! Achei que a gente ia fazer um Pok Hazard aqui! Não, não! Então, vamo lá! Preparados, amigos? Bora! Por que o Troc tá virado? Tá de cachigo? É que eu tô configurando meus ataques! Ele não fala comigo! Ele não fala comigo! Ele não fala comigo! Ele não fala comigo! Troc tá de cachigo! Vai! Tem um clipe aí no meio, velho! 3, 2, 1 e valendo, amigos! Nossa Senhora! Nooooooooh! Meu Deus! Nossa Senhora! Meu Deus! Ooooooh! 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 Mano, mas parece que o meu... Que o meu negócio é... Ai! Sai daqui, mano! Nossa Senhora! Parece que o meu... O meu negócio, ele... Nossa Senhora! Calma! Nossa Senhora! O Xará é muito gigante! Meu Deus! O Xará é muito gigante! Ooooooh! Ooooooh! E aí? Eu não sou um Ice Age! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Mas... Eu caí da arena! Vale! Não vale não! Calma aí! Nossa! Eu tomei mó dano do negócio! Furacão do Trevor, mano! Cai da arena, mano! Eu também caí, mano! Não vale não, vai! 3, 2, 1 e valendo! Nossa, eu tomei muito dano do Void, tá? Eu tomei muito dano do Void! Ai! Achei paia! Eu to acertando isso! Mano! Claro que tá, Chiquinho! Pera! Ai! Ai! Pera! Sai pra lá! Nossa! Esse gelo é muito... Dá muito dano! Calma! Esse gelo... Ah, mano! Eu to com mal pouca vida, mano! Sai! Sai! Toma! Toma, Chiquinho! Toma, Chiquinho! Eu faço assim pra sempre! Toma, Chiquinho! Toma, Chiquinho! Mano, não para! Toma, Chiquinho! Toma, Chiquinho! Ai! Ah, beleza! Legal! Toma! Toma! O Chiquinho tá parado! Mano, não consigo sair daqui, véi! Toma, Chiquinho! Eu vou tentar tirar de você! Ah! Vou perder, Chiquinho! Vou tentar tirar de você! Toma, Chiquinho! Toma, Chiquinho! Toma, Chiquinho! Toma, Chiquinho! Toma! Maneiríssimo aí, viu? Legal! Valeu! Maneiro! Deixou ele paralyser? Maneirão! Gastão! Legal! Vou fazer uma barreira em volta daqui, pra gente não cair lá embaixo! Gameplay, Chiquinho! Não! Vai lá! Maneiro! Gameplay demais! Super justo aí, viu? Mano, mas é o poder da minha fruta, Chiquinho! Beleza! Beleza! Fiquei maluco! Fiquei maluco, Chiquinho! Fiquei maluco! Fiquei maluco! Tá certo! Fiquei maluco! Você vai ou não vai? Não, não! Ah! Eu achei que a gente ia fazer um Pok Hazard aqui! Não, não! Então, vamo lá! Preparados, amigos? Bora! Por que o trecho tá virado? Tá de castigo? É porque eu tô confugando meus ataques Ele não fala comigo Ele não fala comigo Ele tá de castigo Tem um clipe aí no meio 3, 2, 1 e valendo amigos Nossa senhora Nooooooo Meu Deus Nossa senhora Meu Deus Mas parece que o meu negócio é Nossa Calma O chara é muito gigante O chara é muito gigante O chara é muito gigante Oi Tudo bom Tudo bom Tudo bom Mas eu caí da arena Vale Não vale não Calma ai Eu também caí Eu tomei muito dano do Void, eu tomei muito dano do Void, eu to acertando isso, eu to acertando Claro que ta Shikyu, pera, ai, ai, pera, sai pra la, esse gelo dá muito dano, esse gelo Ah mano, eu to com mal pouca vida mano, sai, sai, toma, toma Shikyu, toma Shikyu, toma Shikyu, toma Shikyu, toma Shikyu, mano não para Toma Shikyu, toma Shikyu, ai, ah beleza, legal, toma, toma, o Shairo ta parando, mano não consigo sair daqui velho Toma Shikyu, eu vou tentar tirar do você, que eu ainda to embaixo, ah, vou perder, já era, vou tentar tirar do você, acabou, já era Toma Shikyu, mori, toma Shikyu, acabou, acabou, já era, legal, maneiríssima ai viu, legal, valeu, maneiro Deixou ele, deixou ele paralyser, maneirão Gastão, legal, vou fazer uma barreira em volta daqui, pra gente não cair lá embaixo Gameplay Shikyu? Não, vai lá, maneiro Gameplay demais, meu Deus Super, super justo ai viu Mano, mas é o poder da minha fruta Shikyu Beleza, beleza Fiquei maluco Tá certo O poder da sua fruta, tá certo O meu poder da minha fruta aqui agora também Vai dar um pro seu cantinho agora galera Mano, eu quero apertar aqui de novo Tá, e qual fruta você vai usar off? Mano, eu tenho dúvida entre duas mano Eu já sei a minha já Vamos lá, vai Será que eu uso isso? Vai, vou usar isso Nossa, tá, eu to com muito medo Eu to com medo mano Tá Preparado amigos? Preparado Conhecendo meus amiguinhos né Vai, 3, 2, 1 e valendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, eu sabia que alguém ia usar isso ai mano Ai se Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Meu Deus Quem tava, quem ta de Goro mano? Eu Quem cê acha? Eu Quem ta de Gomo? Tem duas pessoas de Goro? Não, eu to de Gomo Ai mano Nossa 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 Derrota ele Trevor É por isso que eu não queria ir com o outro Trevor mano Nossa Derrota ele Trevor Eu to com medo de alguém vir de Gomo mano Meu Deus Senhor derrota ele E eu juro que foi tipo assim É porque eu não pensei mais nada mano Que eu tinha muita fruta repetida Nossa senhora Ai eu não vou derrotar o Charar nunca Vai derrotar tu Wolf Não Você vai de Goro? Não Não Ah Essa é porque é seu counter É exatamente por isso Ah De qualquer forma mano Mas é Goro mano Você vai dar mó dano É Sorteiro Então agora vai ser a ultima amigos mano Nossa senhora Não é legal ficar paralisado? Mas é a fruta mano Eu não vou chutar por causa de uma fruta Eu achei que era igual você fez Não é legal ficar paralisado? Mano mas é o poder da fruta tá ligado? Não tem o que fazer Tô brincando Então agora a gente vai pra ultima rodada Amigos eu ainda tenho uma Mago Uma Ice Uma Goro Tem nada Mas você não pode repetir fruta ai né O Filho Ah Ninguém falou que não podia Você falou Ah Tá bom Eu ainda tenho 3 fruta fortes Olha aqui Pega o pai Eu tenho uma Gomo Uma Bunda e uma Mera tá? Não pode? Pode Eu acho que eu vou de Mera vai Eu vou de Mera pra representar meu mano ex Vamos lá então Ações tem muito poder Preparado amigo? Preparado Vai 3 2 1 E valendo Riken Para de me olhar mano Sai fora Vocês tão do que? Meu Deus que isso? Que que é isso? Ah o cara tá de É OP Meu Deus O cara tá de OP Ai meu Deus Me derrubaram lá Lá fora Ah o cara quer atacar o sol em mim mano Ai meu Deus Ó eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Ih Foi isso Vamos recome... Trevor não está bem Como que você foi lá pra fora Trevinho? Alguém me empurra lá pra fora Tá É a live no chão do mundo É a live no chão do mundo Vai chorar Tô sem fruta mano agora mano Pega ela ai Trevinho Aqui ó Era OP Era OP Deixa eu já tô pegando coisa Ah Acho que foi Inerrelar minha vida Xerá Tô com 80 Tó Pronto Não eu tô com 80 Tego Tá Doric Ai Doric Doric Pronto Agora sim né Tá Ninguém viu nada Cara foi pra fora mano Isso aí tá vendo Mano quem Põe em mim mano Mano eu tô jogando no primeiro que vem em mim Xerá Quem que manda poder mano Ai esse esvagalume mano Toma Pilar das chamas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Trevinho não Trevinho sai fora E atira menina Tá 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 Sai Meu Deus Calma Sai pra lá mano Pilar das chamas Sai fora Sai fora Sai fora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pilar NOOOOO Você me jogou com 4 de vida 9 Quatro Mano eu peguei o coração do general e joguei lá no boss Mano mas pior que o Thiope eu não tava conseguindo pegar o coração Ah mano Ah você ficou com 9 de vida 9 mano Ah Eu trevinho Você saiu com a vitória do 1 bloco de hoje Nossa Me focaram Me focaram E eu jurava E eu jurava Cavar com você Eu não aguento Eu não aguento assim cara Eu não aguento Focamos Focamos Relaxa Cadê o próximo vídeo galeria Eu não vou vocês Tchau